Carol fica quieta, quietinha, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, cara, eu tô muito filmando tudo, tô muito filmando tudo. E aí, peraí, peraí, caraca, esse vídeo aqui eu vou vender, cara. Gente, quem tá fazendo isso aqui? Foi fome, cara. Gente, quem tá fazendo isso aqui? Agora eles vão voltar? Quem tá fazendo o negócio? Eu não tô, eu falei pra alguém pegar, ninguém pegou, eu tô falando. Gente, eu falei pra alguém pegar, eu fiquei aqui entomorando com a mão assim. É, por uma forma que não foi. Gente, excelência absoluta. Cara, eu tô muito filmando ela. Ela tá muito, tá aqui, agora é deputado, gente. Agora dá uma ideia.